Olá, fera! Nessa questão aqui, ele diz que tem dois carrinhos aí de mesma massa, ou seja, se eu chamar esse aqui de massa M, esse aqui também é massa M. Um deles vem com velocidade de 4 metros por segundo e o outro está parado, velocidade zero. Logo após a colisão, eles saem juntos, certo? Essa aqui é uma colisão inelástica, em que eles saem grudados. Portanto, logo após a colisão, eles vão sair com a velocidade V', e aí logo depois ele vai subir e atingir a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade lá em cima é zero. A pergunta é justamente quem é essa altura máxima. Então, vamos olhar primeiro para a parte da colisão, certo? Vamos olhar primeiro para a parte da colisão. A parte da colisão é essa aqui, vou até fazer uma nuvem. A parte da colisão diz respeito a esse trecho aqui do problema. Aqui está a figura antes da colisão e aqui está a figura imediatamente após a colisão. Então, como eles ficaram grudados, aqui ele vai sair com a massa de 2M, perfeito? E a gente sabe que durante uma colisão, principalmente do tipo inelástica, não há conservação da energia. Então, não posso dizer que a energia total antes é igual a depois aqui, porque a colisão foi inelástica. A gente só pode dizer que há a conservação da energia cinética quando a gente tem uma colisão perfeitamente elástica. Então, aqui a gente vai fazer o que a gente sempre faz com questões de colisão, que é conservar a quantidade de movimento total do sistema. O sistema é formado pelas duas partículas. Aqui no início, antes da colisão, o sistema é formado por uma partícula de massa M com velocidade de 4 e por a outra partícula de massa M também com velocidade de zero. Então, nós temos a quantidade de movimento total antes da colisão. Depois da colisão, nós temos uma partícula de massa 2M com velocidade V'. Então, aqui a gente vai ter que 4M é igual a 2M V'. Cortou a massa, portanto, V' vai dar 2 metros por segundo. Encontramos quem é a velocidade com que ele sai aqui, logo após a colisão, 2 metros por segundo. E agora a gente vai fazer o seguinte, para encontrar essa altura H que está aqui. Daqui para cá, não há mais colisão alguma. Daqui para cá, ele simplesmente vai transformar a energia cinética em energia potencial gravitacional. Ou seja, eu posso conservar a energia nesse trecho aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de ponto X e isso aqui de ponto Y. E vou dizer que a energia mecânica total no ponto X é igual à energia mecânica total no ponto Y lá em cima. E a gente fica com isso aqui. Vou colocar meu nível de referência, o chão. Portanto, aqui embaixo não tem potencial gravitacional, só tem cinética. 2M, que é a massa dele, vezes a velocidade ao quadrado, que é 2 sobre 2. Está aqui a energia cinética, que é a total aqui. É igual à energia mecânica total aqui. Como aqui ele não tem cinética pelo fato de que isso é a altura máxima, ele só vai ter potencial gravitacional. A massa dele, que é 2M, G, que é 10, vezes H. E aí a gente pode cortar o 2M de K com 2M de K. 4 sobre 2 dá 2. É igual a 10H. Portanto, H vai dar 0,2 metros ou 20 centímetros. Perfeito? Então, está aí a questão. É uma questão bem clássica, certo? Não estou dizendo que ela é fácil, mas é clássica. É importante que o aluno aprenda ela. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!